Pega a bolsa, uns, põe a mão no bolso de trás, segura a carteira e com essa mão reza Pai nosso que está aí no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós vosso, a gente seja aberto a vossa vontade Senhora, até a coluna, daqui a pouco ele pula pra cá, bateu na minha carteira, meu Deus do céu Dá uns gritos dentro da igreja, olha, isso é brincadeira, isso é brincadeira